Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e já vai deixando o like aí, beleza pessoal? E é o seguinte, pra todo mundo que comentar, eu vou deixar um coraçãozinho e também vou deixar um like aí, beleza pessoal? E é o seguinte, se você quer ganhar um salve aqui no meu vídeo, você tem que fazer sabe o que? Me seguir no Instagram, o Instagram está aparecendo aí na tela pra vocês, me segue lá que eu mando um salve pra vocês aqui no vídeo, beleza galerinha? E hoje, mano, eu resolvi que eu quero fazer vários jogos aqui no PKXD e ver o que que tem de novo aí, o que que tá tendo de legal Tem um cara com cabelo bem estiloso, gostei do seu cabelo né, porque é igual o meu né pessoal? É isso aí, like, like ó, ele tá pedindo like, então você tem que deixar o like, beleza? E pessoal, falando em like, se você não é inscrito, é a hora de você se inscrever Vou fazer um desafio agora hein, eu quero ver se vocês são rápido, mas muito rápido mesmo E consegue deixar o like e se inscrever no canal antes, antes que eu chegue lá no robozão, mano Então vamos ver se vocês são rápido mesmo, valendo! Um, dois, três e fui! Fui pro robozão, tô chegando hein, tô chegando! Já se inscreveu, já deixou o like? Vai, vai, vai rápido, 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 rápido! Mano, eu não sei, não sei se vocês são muito rápido, mais rápido do que eu que cheguei! Cheguei pessoal no robozão, eu quero só saber se vocês foram rápido, mais rápido mesmo E conseguiram deixar o like e se inscrever no canal E ativar o sininho, lógico, pra você receber sempre aí todas as novidades que tem no PKXD A Ster e o LJKK estão aí comigo se divertindo aqui no PKXD Vamos ver se eles são rápido mesmo também que nem eu e conseguem... Mano, eles são rápido, eles foram bem rápidos Mas eu quero ver se eles são rápido mesmo aqui na Crazy Run, mano Porque é o seguinte pessoal, fiquei sabendo que tem um novo jogo aqui no PKXD, mano Vocês conhecem o Sonic, mano? Pois é, eu fiquei sabendo que tem um bug aí que a gente consegue entrar dentro do Sonic E jogar Sonic aqui dentro do PKXD, mano E eu quero ver se isso é verdade mesmo Mas antes disso a gente vai ter que correr muito rápido, mas muito rápido, muito rápido mesmo Igual o Sonic pra gente conseguir desbloquear esse jogo aí, mano Então vamos lá, primeiro eu vou ter que bater as três estrelinhas Pra bater as três estrelinhas eu vou colocar aqui a armadura Armadura, cadê? Cadê minha calça? Cadê a calça da armadura? Ah, tá aqui, peraí Cadê? Tem que ser rápido antes que comece a corrida A luva, o sapato Pronto, coloquei, beleza Agora a gente já consegue ir bem rápido, pessoal, com a armadura de neão E a gente tem que fazer o quê? Chegar lá e atingir as três estrelinhas Com isso a gente desbloqueia um novo minigame aqui no PKXD, mano Então vamos lá, vamos lá Tem que ser muito rápido mesmo, rápido igual o Sonic pra poder desbloquear essa corrida E eu não tô acreditando que eu já vou desbloquear em 3, 2, 1 e corre, 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 corre Ah não, 3, 2, 1, corre, 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 vai, 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 agora vai, agora vai Sempre é a do meio Mano, não é Mano, acho que depois de muito, muito tempo mesmo que não é a do meio Sem brincadeira, eu não lembro a última vez que não foi a do meio Então vai, agora vai ser a do meio, agora vai ser a do meio Boa, deu certo, deu certo A gente tá indo muito rápido, tá indo muito rápido mesmo A gente caiu na água, mas não tem problema Vamos ser muito rápidos Fui derrubado, fui derrubado, a gente precisa ser rápido, precisa ser rápido, acerta, acerta, acerta Boa Agora como a gente tá com a armadura de leão Não dá pra ir, não dá pra pular muito, né Porque a gente tá muito, mas muito rápido mesmo Então a gente vai ter que fazer o seguinte Vamos ter que ir correndo o mais rápido, sem pular mesmo E aqui a gente tem que acertar, vai, vai, vamos acertar, vamos acertar Ai, errei Pessoal, errei Ai, mas a gente tá indo bem Errei de novo, não acredito Será que é esse? Ah, é esse, é esse, é esse Boa, 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 boa Ai, não acredito, pessoal, errei aqui, ó Ai, meu Deus do céu, e agora, e agora? Mudou, mudou, mudou Ai, 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 caí de novo Ai, será que vai dar bom? Eu não sei, pessoal Vamos tentar, vamos tentar Acerta, acerta, acerta Errei Acerta, errei de novo Acerta, errei de novo Nossa, pessoal, tá difícil, hein Será que a gente conseguiu as três estrelinhas? Será? Opa Ganhamos caixa secreta Vamos ver que a gente ganhou Moedas, pessoal Gemas E também Boa Conseguimos as três estrelinhas Com isso O que tudo indica É que a gente desbloqueou o novo minigame Lá no arcade, mano Será que é verdade, velho? Eu não sei Não sei te dizer mesmo, mano Mas a gente vai testar Agora Vamos lá, vamos lá Vamos correr A gente tem que correr lá pro arcade Vamos voltar Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui de novo Vou tirar minha armadura também Porque eu fico muito rápido Mas muito rápido mesmo E isso às vezes pode acabar atrapalhando Mano, então deixa eu colocar minha roupa de volta Minha roupa aqui normalzinha Cadê? Cadê? Aqui, boa Colocar minha calça Beleza Tira a luva Troca o tênis Cadê o meu tênis? Aqui esse Boa Agora a gente vai fazer um teste, mano Esse aqui é de guerrinha Esse daqui Insert coin Beleza Insert coin Vamos inserir a moedinha Em 3 2 1 Boa Rapaziadinha Mano, a gente já tá no Sonic aqui Velho Nossa, mano É a primeira fase aqui Deixa eu ver Olha, olha Mano, fazia tempo que eu não jogava Sonic Tá muito da hora mesmo Olha aqui, ó Tem o Tails Porque esse é o Sonic 2, mano Então isso deixa muito legal, mano Olha, vamos tentar passar essa fase rapidão Essa daqui é a botinha pra deixar a gente bem rápido, eu acho Olha Como é que agora a gente tá muito rápido Tem que ser Ai, não sei jogar mais Sonic Meu Deus do céu Olha como ele corre muito com essa botinha, mano Agora aqui a gente pega Só que a botinha tem um tempo, pessoal Olha aqui, ó A gente tá indo muito rápido Mas muito rápido mesmo Uou Tá dando certo, mano Vamos, vamos Ai Agora não deu muito bom, não, mano Ai Eita, cuidado com os espinhos, mano Boa, boa, boa Deu certo Agora pula aqui Pula aqui Boa Tenho que pegar as moedinhas Porque, pessoal Se eu for atingido As moedinhas aqui vão me salvar, mano Então a gente pula aqui Pega mais moeda Aqui a gente faz assim, ó Pra baixo Opa Opa Agora não deu certo Eu não sou muito bom no Sonic, não Pra falar a verdade Ó Tem que fazer assim, ó Ai, não Agora vai Foi Boa, 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 boa Agora corre Boa Conseguimos passar A fase do Sonic Em 1 minuto e 12 Mano Foi muito rápido mesmo A gente foi muito rápido Igual o Sonic Agora eu vou voltar pro PKXD, né Boa, pessoal Que legal Eu me amarro no Sonic Me amarro mesmo, mano Acho muito da hora Muito da hora mesmo E aí, mano A gente conseguiu passar A primeira fase Aí do jogo do Sonic Aqui dentro do PKXD, mano Eu não tô nem acreditando, velho Nem acreditando mesmo Que tem esse joguinho Aqui no PKXD, mano Pra voltar Vou até voltar agora Vou até voltar agora Porque Eu vou falar pra vocês, mano Eu me amarrei de montão Aí nesse minigame, mano Vocês gostam de Sonic? Vocês já jogaram Sonic? Aquele Sonic ali É o Sonic 2, mano É o que tem o Tails, mano E o Tails é da hora Que ele sabe voar É muito legal mesmo E a gente consegue moedinhas É legal que aqui no PKXD A gente também precisa de moedinhas, né Vamos pegar abóboras aqui Se bem que já acabou o Halloween, né, mano Mas ainda tá constando aqui Pra mim o Halloween Ah, até fiquei com sede Vou tomar um sorvetinho aqui Beleza Uma sede com fome É sorvete inacerta Deixa eu já comer uma bolinha Deixa eu já comer duas Deixa eu já comer três Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe bastante, bastante like mesmo E vamos se inscrever no canal, pessoal Porque a gente tem a meta de atingir até 10 mil inscritos Aí até o final do ano, mano E com a ajuda de vocês A gente vai atingir essa meta aí de 10 mil inscritos, mano E o meu objetivo, pessoal Segredo só pra quem tá vendo esse vídeo até o final, mano Se um dia a gente chegar a 100 mil inscritos Eu vou pintar 100 mil inscritos Eu vou pintar meu cabelo Igualzinho o meu personagem Aqui do PKXD, velho Vocês querem ver mesmo? Eu faço uma facecam E pinto meu cabelo É, a gente fez a facecam já com o cabelo pintado, mano Mas só quando a gente estiver perto aí Quando a gente estiver pra atingir 100 mil Tá um pouquinho distante Então vamos focar na meta de 10 mil inscritos, beleza? Então é isso, pessoal Tô indo nessa Falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau!